Fala, doutor! E aí? Três coisas que você precisa saber. Primeira, a oportunidade de parar de gastar absurdamente com medicações caríssimas. Segunda, as chances de ter autonomia para escolher, decidir o que fazer com o teu animal. Terceira, e não menos importante, a facilidade de encontrar o que você precisa, às vezes, no quintal da tua casa. Então, esse é o nosso Respira e Não Pira, e essas são as oportunidades que você tem quando você trabalha com ervas para controle de crise dos seus animais alérgicos. Bom, doutor, o Respira e Não Pira é um quadro que eu desenvolvi para ajudar os escritores a entender que existem outras formas de conseguir controlar o animal alérgico, que não precisa ser a base de medicação e que você pode fazer isso aí sozinho. Olha que maravilha! Eu sou Therese Brown, dermatologista veterinária e experta em alergia animal. Eu sou criadora do método Viva Bem Pet e outros programas para trabalhar com cuidados da pele sem uso de medicações em animais. Bom, doutor, nesse nosso quadro de hoje eu quero trazer um tema que é muito maravilhoso para a tua vida. Se você quer ter a oportunidade de fazer essas três coisas que eu acabei de falar, né? Se você quer ter a oportunidade de parar de gastar absolutamente com dinheiro, né? Dinheiro com medicações muito caras, que a gente sabe, né? A Pocuela, o Cetoponte, as Ciclosporinas em geral, elas são medicações que ficam pesadas no orçamento. Se você quer ter a chance de resolver a parada sozinha, né? Dentro do conforto da tua casa, sem ter que estar empolpindo o teu cachorro de um monte de remédio lá, urgência e emergência, injeta isso e bota isso e faz essa época cozinha. Você está cansada de gastar um monte de dinheiro em entre-sites, consultórios de novos profissionais e sempre ter a mesma receita na tua mão, fazer a mesma coisa, aquela receita de bolo, né? Sem sentido. Essa é uma grande chance para você. E se você quer, às vezes, encontrar as coisas no quintal da tua casa, eu coloquei assim, bem, bem quintal de casa, bem para você entender que o negócio é barato. Imagina só você poder fazer os seus próprios produtos. Aqueles shampoos de R$100, R$150, aquelas pomadas de R$80, R$90, aquelas caixas e caixas de comprimidos, né? Eu não vou nem falar o preço dessas para coceira aí, R$200, R$300, uma aplicação de Cetoponte está o quê? R$500, R$600, dependendo do porte do animal, o negócio vai ficando salgado, gente. Mas o fato é que você tem a chance de mudar isso tudo quando você entender as formas de utilização das ervas. Eu vou trazer um conteúdo nesse momento aqui para você, nesse vídeo para você, onde você vai entender os pontos importantes na hora de escolher ervas para se utilizar para a gente conseguir conter esses sintomas horrorosos que vêm e vão e você já sabe disso. Então, o primeiro ponto que você precisa prestar atenção. O gasto desnecessário de dinheiro, ele gera um problema muito grande. Por quê? Você tem um animal que tem um problema que não tem cura, mas tem controle. Só que a forma que estão te ensinando a controlar é uma forma cara, repetitiva e pouco eficiente, que é a base de remédios. Então, quando você não alimenta o ciclo de algo que não tem cura, com medicamentos caros e que não tem efeitos duradouros e eficientes, você vai gerando uma grande bola de neve. Isso é automático. Então, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais custear os tratamentos do teu animal ou se você tem mais de um animal, você vai ter que, muitas das vezes, escolher quem é que você vai levar esse mês para resolver o problema. Então, é um problema de, sei lá, saúde pública. Eu não sei nem até onde pode se medir a problemática que é ter um cão alérgico controlado à base de remédios. Principalmente quando são múltiplos animais ou quando são animais de grande porte. Aí, coitado do bolso do doutor, né? Eu não sei como é que está a tua vida financeira, mas acredito que pelo menos um rinho você já gastou. Aí, você já está há um tempo em crises. Mas, o fato é que trabalhar com ervas, doutor, te traz essa oportunidade de você parar de gastar absurdamente com remédio. Então, a gente faz isso, essa eliminação, esse corte de utilização, porque a gente trabalha com uma palavra que traz, que as ervas trazem, que traz a oportunidade de usar essa palavra, que é a substituição. Então, quando a gente pensa no quadro sintomático da alergia, a gente vai tratar sintoma. Independente se você já sabe controlar ou não, você vai tratar sintoma. Você vai tratar um botite, é sintoma. Você vai tratar uma alomeção de pata, é sintoma. Você vai tratar uma ferida na pele, é sintoma. Aquilo vem e vai, vem e vai. É um sintoma secundário à exposição da causa alérgica. Mas, isso é assunto para um outro momento. Então, você está tratando sintoma. Aí, você pega e utiliza um clorestem. 150 reais no prático de clorestem. Aí, você vai utilizando aquilo ali para tratar aquele sintoma. Beleza, resolve? Resolve. Dependendo de quem está te orientando, você pode ter uma boa resposta. Ou, você pode seguir utilizando aquilo ali depois por um tempo, achando que aquilo ali é um produto para a manutenção de um animal alérgico. Ou achando que porque funcionou naquela hora, o certo é continuar utilizando. Aí, você pode ter um problema pior para resolver depois. Olha aí, o que a medicação faz contigo. A erva, ela não faz isso contigo. Então, a gente pega aqueles shampoos caríssimos para resolver esse sintoma. Tá, ok. Vamos dizer que resolveu. Dali, mais ou menos, algum tempo. Eu não tenho uma data para dar, porque eu não sei quando é que ele vai ser exposto novamente. Aquele sintoma vai voltar. E aí, mais uma vez, você vai ter que comprar um outro tubo para fazer novamente. Isso se for aquele que vai resolver. Talvez tenha que mudar. Talvez tenha que fazer um novo tratamento. Talvez tenha que passar algo mais forte. Talvez tenha que usar por mais tempo. E aí, o preço vai ficando muito caro. Mas assim, se tratando do clorestenho, shampoo antisséptico. Vamos pegar o exemplo dele que a gente está utilizando. Qual é a substituição que eu poderia utilizar? Eu posso utilizar uma erva antisséptica. Qual é a erva antisséptica que eu tenho? Aruera, barbatimão, orégano, calêndula. São ervas antissépticas. Por que eu dei quatro para você para usar as quatro? Não. Eu vou te falar mais abaixo como é que você vai utilizar essas ervas. Segura aí um pouquinho essa informação. Mas eu estou te dando várias opções. Por quê? Porque você precisa ter opções para teste. Grava isso. Que eu vou falar lá na frente sobre isso. Palavra importante. E elas têm funções antissépticas. Se a pele do clima de mal está respondendo bem com o clorestenho, é porque ela está infeccionada. Então eu trabalho a substituição da base. Em vez de eu usar o remédio que tem no clorestenho, eu vou utilizar o remédio natural, que é uma dessas ervas aqui. E elas não trazem efeitos colaterais. Lembra que eu falei que se você seguir utilizando sem poder, pode piorar o quadro? Ou até se você utilizou aquele shampoo e a pele não se dava com aquele shampoo, você pode ter um efeito colateral muito feio para resolver. Então, e essas coisas, elas são inerentes da medicação. Elas não acontecem com as terapias naturais. Então, de cara, a substituição, ela já te ajuda a eliminar efeito colateral agressivo. De cara. Outra coisa. Quanto custa o clorestenho que eu falei agora? Uns 150, não sei na tua cidade. Quanto aqui custa um saquinho de calendo? 5 reais. Quanto que dá para fazer de chá ali? Pelo menos uns 3 litros. Pelo menos uns 3 litros. Então, doutor, é gritante a diferença, né? Só esse argumento aqui já justifica o porquê que tu tem que utilizar chá. Sem efeito colateral e ainda é barato? Quem que não quer, né? Mas você tem que entender como utilizar. Então, vem comigo. Então, essas ervas, elas têm essa capacidade de ter a função da substituição da terapia medicamentosa. É o ponto mais importante da gente entender quando pensa em remédio e quando pensa em utilização de chá. Uma das coisas importantes de dar certo é entender como não dá certo. E como é que não dá certo com a utilização de ervas? É mantendo, basicamente, essas atitudes aqui. E eu trouxe elas para você, doutor, para te alertar de você não pensar dessa maneira e não fazer isso, porque isso é uma coisa que é comum de acontecer. Não é normal acontecer. Não é para ser normal. Mas é uma coisa que, infelizmente, é comum. Acontece muito. Primeira coisa. Atitudes inconsequentes relacionadas à utilização dos chá. Está utilizando ali, está passeando na internet, encontrou uma receitinha de alguém que colocou ali na internet. Ah, isso aqui deu certo para o cachorro dele. Ou ele está indicando isso aqui para isso aqui. O meu cachorro tem isso aqui, ó. Eu vou fazer. Aí pega e sai testando. E testa um, e testa dois, e testa três. E aí tem os produtos também que testam, né? Não é só erva. Testa shampoo de não sei o que, testa pipeta de não sei o que, testa condicionador de não sei o que, e vai testando. E aí, se for parar para analisar a farmácia desse doutor, não sei como é que está a tua, mas se for parar para analisar a farmácia doutor que tem essa atitude, ela é enorme, cheia de restos de produtos, restos de coisas que funcionaram onde não funcionam mais, ou que nunca funcionaram e você simplesmente largou de mão aí, ou escutou largou de mão por aí. Então, isso é uma atitude que ela é perigosa, altamente perigosa, porque pode dar uma reação muito feia que você não vai conseguir reverter, pode dar uma reação que vai te dar trabalho de você reverter, e o teu animal vai sofrer, que é o ponto central de tudo. Para mim é isso. Para mim, como profissional, que eu quero oferecer qualidade de vida para o animal, independente do que o doutor está achando disso. Então, a utilização das ervas, elas devem ser utilizadas de forma consciente para que você consiga devolver a qualidade de vida do teu animal, não prejudicar mais. Então, se você tem essa atitude de sair testando na doida, sem fundamento, sem entender nada, para. Essa atitude primeira que eu falei, doutor, ela é uma atitude tão comum que ela é o motivo de eu não falar tanto de produtos aqui dentro do meu canal. Eu falo mais de ervas porque, pelo menos, elas vão me dar um efeito colateral muito pequenininho e elas não vão gastar muito dinheiro no doutor. Eu não falo tanto de produtos porque a Thaísia, uma expert em alergia, ela gera um monte de resultados, ela está falando do shampoo tal aqui, dá certo. Vai lá e compra um shampoo de 80 a 90 reais e, às vezes, não era o que o animal estava precisando. E aí, o que acontece? A Thaísia não sabe o que fala, esse método não funciona para mim, o meu cachorro é diferente, para ele não funciona. Então, muitas problemáticas acontecem por essa atitude do doutor e é por isso que eu tenho esse comportamento hoje. Então, se você acha ruim eu não falar nome de produtos, eu restringir isso aí, é por pura segurança, que eu faço isso. Segurança sua, não é segurança minha não, é segurança sua e, principalmente, do pequeno, que é o meu maior foco de ajuda. Você é um meio para ajudá-lo, né? Ele não sabe fazer as coisas sozinho, senão ele estava aqui no meu canal, olha, a Thaísia falou do chatal, com certeza eu estaria. Brincadeiras à parte, gente, não dá para ficar pescando nem coisas que eu falo sem entender o passo a passo. E tem um outro comportamento que você não deve ter, porque ele também vai te atrapalhar na recuperação do teu animal, que é desistir. Começar e logo em seguida desistir. Está fazendo lá a terapia, ou então fez uma aplicação, duas aplicações e não teve a resposta instantânea que estava acostumado com o remédio, e aí desiste de fazer. A terapia natural, ela é uma terapia que tem, ela é escalável, mais ou menos é isso. Ela vai no tempo dela, ela é gradativa, ela não acontece da noite para o dia. O químico, ele foi preparado e desenvolvido para isso. O natural, não. Ele traz uma resposta mais lenta, mas ele traz uma resposta duradoura. Beleza, entendidas as atitudes que você não deve ter, vamos dar continuidade. Dentre os benefícios que existem na utilização das ervas, um benefício, eu acho assim, o mais importante de todos, que é o seguinte, o fator, a praticidade da multifuncionalidade das ervas. Então, o que eu falei ainda há pouco? Eu dei quatro ervas de opções para vocês com função antissética. Mas eu posso utilizar essas mesmas ervas de formas diferentes, porque elas têm mais do que essa função. Vamos pegar daquelas quatro lá, a calêndula. A calêndula, tuto, ela tem a função antissética, tá? Peguei ela como antissética, ela mata muito bem, principalmente fungo, maravilhosa. Dá para utilizar em banho de enxague, dá para utilizar spray, pomada, fantástica. Só que essa mesma erva ainda tem uma outra função, que é a função anti-inflamatória. E na maioria das vezes, a pele que está infeccionada também está inflamada. Então, eu posso pegar uma única erva que tem uma multifunção e utilizar na pele do meu animal. E ter vários benefícios associados. Então, a praticidade da multifuncionalidade é gritante, quando a gente está trabalhando com erva. Aí tu fala, ah não, Thaís, mas eu também uso uma pomadinha aqui que tem antibiótico, que tem antifústico, que tem corticoide e ainda tem anestésico. Ela faz tudo o que eu preciso. Para a coceira, desinfecciona e ainda melhora a dor. Beleza, mas são ativos químicos, podem causar resistência bacteriana com a erva. Não, podem causar necrose de tecido, porque são ativos que vão desidratando a pele. Com a erva, não. Podem causar resistência de corticoides. Tem animais que não conseguem mais utilizar nenhum tipo de corticoide. Tem várias classes de corticoides. Isso também tem uma para outra aula. Mas, aquele animal que tem resistência a corticoide, tu acha que é só coisa de antibiótico? Não é, não. Então, aquele tubo de pomada que tu já está utilizando o terceiro tubo, já gastou uns 300 paus de pomada ali, ainda arrepentou uma lesão na pele do teu animal? Um monte de efeito colateral. Isso se ele não está lambendo essa pomada, que não é difícil de acontecer, e aí dá uma diarreia, e aí dá uma desbiose, né? Altera toda a parte imunológica do animal. Vários contras para a utilização. E a erva, não. Então, a multifuncionalidade, ela também traz o fator de segurança para o teu animal. Então, é uma coisa que você deve prestar muita atenção. Essa multifuncionalidade, ela tem um preço para pagar quando é medicamentosa, que é essa consequência colateral, né? São os danos colaterais que a gente fala, né? O termo técnico. Mas a erva, não. Ela tem a mesma multifunção, só que ela não vê o efeito colateral. Então, além do preço ser muito bom, essa segurança, ela é muito maior. Então, eu acho que é dos maiores benefícios da utilização dos chás. Esse é um benefício que, para mim, é bem relevante. Acredito que para você, para pensar assim, também seja. Eu tenho vários alunos, né? Eu tenho centenas de alunos hoje, graças a Deus. Pessoas que eu posso... Eu tive a oportunidade de ajudar e guiar no processo de controle de crises. E tutores comuns, assim como você. Pessoas que não são da área da saúde. E uma delas, recentemente, me mandou uma mensagem na nossa comunidade do Facebook, do Viva Bem Pede. A Silk. A Silk, ela tem... Ela é mãe de duas. Ela é mãe de duas burdogas. A Ariel e a Nina. Uma é mãe e outra é filha. São problemáticas de pele, alérgicas, muito sensíveis. Uma é mais sensível que a outra. Eu não me lembrei qual das duas que é mais sensível. Mas uma é mais sensível que a outra. E desde que ela entrou... Ela é da décima primeira turma, se eu não me engano. Desde que ela entrou, ela teve um resultado, assim, muito bom. Ela, semana a semana, ela só foi escalando. Ela não teve muitas problemáticas, não. Basicamente, tudo que se utilizava tinha um resultado positivo no planejamento dela. Mas, assim, uma vez que ela conseguiu entender o processo de controle, aconteceu, novamente, uma possibilidade de crise. E eu quero trazer essa situação pra você, pra você entender a multifuncionalidade de Hermes. Então, depois que ela conseguiu esse primeiro controle, teve uma obra na casa dela. E obra e cachorro atópico, gente, não combina. Se tu tem uma atópica, tua casa tá em obra, ou tu tá num tempo que... Num ambiente que solta muita poeira, pode contar que você precisa trabalhar mais dessa pele, desse animal, porque irrita demais. E como não te esperava, as meninas entraram em crise. Mas, enlouquecida, a Silke não ficou mais, né? Ela já sabia como é que trabalhava com as meninas. E foi só uma questão de ajuste de rota. Antes, em manutenção, o trabalho básico da pele de um animal é trabalhar a utilização de chás pra limpeza de patas, de dobras, que é uma forma antisséptica. Ao invés de você estar utilizando algo que é altamente irritante, ao invés de você estar utilizando soro ou água pura, que não tem função nenhuma, dá pra você utilizar na limpeza de patas um chazinho. Um chazinho anti-inflamatório, tipo uma camomila ou até um antisséptico, uma arueira, um babate-mão. Dá pra se utilizar isso aí. E elas já estavam em fase de manutenção, utilizando desta terapia mais tranquila. Banhos mais espaçados, não eram tantos banhos na semana. Mas com o retorno da crise, por conta desse gatilho da obra, o que ela teve que fazer? Ela teve, mais uma vez, mudar o protocolo dela. E a forma de utilização do chá só mudou de aplicação e de frequência de utilização. Não se mudou erva nenhuma. Então ela não teve, continuou utilizando os chazinhos que ela utilizava, só que dessa vez um banho de enxágue, um pé dilúvio, uma compressa. Só o sprayzinho não ia ser suficiente. Banhos mais frequentes, aromoterapia. Tem muito doutor que fica focado aí só no trabalho da pele. Resolve pele, 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 pele. Mas às vezes, o gatilho de crise do teu animal mais forte está aqui, na cabeça. E com as mesmas ervas que você compra no seu mercado, você pode aplicar no chão, com um pano de chão, e fazer uma aromaterapia caseira para o teu cachorro. Simples, fácil, prático, barato e eficiente, que é melhor de tudo. Quando a gente está com uma porcina muito louca, a gente fica estressado. Se você nunca teve isso, conhece alguém que já passou por isso, sabe do que eu estou falando. É irritante, é estressante. Então, quanto mais você coça, mais estressado você fica, mais difícil é você controlar aquela coceira. Então, aromaterapia também é uma forma de utilização de chaz que é poderosíssima. Grava essa. Essa é boa. E eu trouxe essa história da Silk para mostrar para você que você pode utilizar as mesmas ervas de formas multifuncionais e de formas diferentes também. Não precisa mudar nada. Porque, no fim das contas, você vai trabalhar para entender a pele do seu animal, para que você possa encontrar os componentes que funcionam para ele, as ervas que funcionam para ele, e consiga montar o quê? Consiga montar um kit guerra, um kit funcional, que é um kit compacto e que tem tudo o que você precisa para resolver qualquer tipo de situação que está na pele do seu animal. Esse é o ponto master do tutor capacitado, do tutor classe A, ou do expert em controle de crises, como a galera do mapa do controle, que é outro programa que eu tenho. Então, esse é o ponto máximo. É essa definição, é eles terem claro isso. Que tudo que cabe nessa bolsinha aqui, resolve se eu for para o Japão com o meu cachorro viajar, tudo que tem com essa bolsinha aqui, eu consigo reverter qualquer coisa que aconteça com ele. Então, isso é o ponto master, quando a gente pensa na utilização do chat. Um outro exemplo clássico, eu tenho algumas monitoras no livro AbenPet, monitoras de classe A, que são alunas que já estão em um patamar mais alto, precisam de capacitação. Eu tenho uma que é a Araceli, ela é uma de duas goldens. Aumentou um pouquinho o tamanho, né? A Silvia são Bulldogs e elas são goldens. E elas viajaram, cruzaram o país de carro. Cara, muito linda. Ela levou uma necessazinha com os hidratantes, ela trabalha muito com nanotecnologia para as meninas, também trabalha com chás, ela levou os envelopinhos de chá para facilitar o transporte da bolsa, e também trabalha com cristais, também é uma técnica poderosa para trabalhar no alinhamento de animais. tudo pequenininho ali, ó, na bolsinha, para duas goldens. Foi, voltou, não teve uma lambida, não teve uma crise, não teve uma nada de ansiedade, ficaram maravilhosas. Isso é lindo, isso é, acho que o sonho de qualquer tutor, não sei se é o teu sonho, mas é o sonho da maioria, da grande maioria. Eu contei duas histórias aqui para vocês, mas existem mais diversas histórias. Se você tiver a oportunidade de cruzar com algum doutor classial ou com algum experto de controle, conversa com eles. É muito importante você trocar informações com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Isso ajuda a estimular, incentivar, talvez seja isso que você esteja precisando, que é algo que a capacitação te proporciona. Né? E, assim, doutor, eu quero que você preste atenção em um ponto importante que eu já comentei agora anteriormente, mas que ele fique claro para ti. que a terapia com a alopática, ela é uma terapia que ela é gradual. E dependendo da fase que a pele do teu animal está, o tipo de situação sintomática que ele está, se está muito grave, se está pouco grave, se acabou de começar, você vai ter um tempo individual de resposta. Cada animal responde de nome individual, mas se tratando disso, você tem um tempo individual de resposta. Então, o que você tem que prestar atenção? Nas marcações periódicas comparativas, o que é isso, Thaís? Doutor, bate foto do teu animal, todinho, bate foto dele todinho, e avalia como é que ele está, semana após semana, mediante o que você está fazendo na pele dele. Por que eu estou pedindo pra tu fazer isso? Porque, acho que 80% dos tutores que não fazem o acompanhamento visual, desistem no meio do caminho. Faz um, dois, três dias, às vezes faz duas semanas, às vezes faz três semanas, e não vê o resultado que estava esperando, e fala, isso aí não funciona muito bem pra mim, não vou continuar. Ou dá preguiça, ou enfim, por quê? Ele só quer entender que ele conquistou alguma coisa, quando ele chega com o máximo de resultado. Ah, o cachorro estava careca, agora ele está peludo, agora eu consegui. Não, o processo de controle, ele é gradual, e semana após semana, você vai conseguir perceber essa diferença, se você prestar atenção. É isso que te mantém no foco, alinhado, é isso que te mantém consistente, e é isso que vale como recompensa pra criação de um novo hábito. Então, você tem que ter uma recompensa, a tua cabeça só funciona, se você tiver uma recompensa, caso contrário, você procrastina a rotina. Então, se você não tiver uma recompensa clara na sua cabeça, você não vai ter vontade de continuar, e aí tu vai parar no meio do caminho e vai retroceder. Ponto. Então, façam essas fotos pra que vocês possam dar continuidade na terapia. Não interrompam, enquanto não tiveram o resultado que vocês gostariam de alcançar. Então, isso aí é algo que não pode deixar batido, porque é uma objeção clássica à desistência no meio do caminho. Agora sim, vamos a mão na massa, né, doutor? Então, já está sabendo o que pode, o que não pode, as recomendações, o que tem que prestar atenção. Até aqui a gente falou disso. Agora, você vai entender o passo a passo pra selecionar a sua forma de utilização de chá. Primeiro ponto. Primeiro ponto, a gente vai trabalhar as ferramentas dessa metodologia que eu ensino de controle, que é a inspeção e observação. Se você não sabe o que é isso, tem vídeo meu aqui no canal, dá uma olhadinha, que aí é um assunto complementar bacana, tá? E importante. Então, você tem que inspecionar o teu animal da pontinha do nariz até a pontinha do rabo. Inspecionou, define todas as lesões que ele tem, todas as alterações que ele tem, da menorzinha até a mais feia. O que é que tem na pele do teu animal? E o que parece pra você isso? Parece que está inflamado? Parece que está infeccionado? Parece que está desidratado? E eu sei que de primeira não vai aparecer nada, mas isso é treino, tá? É muito treino. Inspeciona e observa, inspeciona e observa, inspeciona e observa, até que isso vire em rotina. Tem que fazer isso todo santo dia, tá? Pra acompanhar. E não te esquece do pulo do gato que eu falei da agora. Bate suas fotos semanalmente. Então, por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu não entender aonde estão as lesões e o que elas representam, eu não consigo fazer o próximo passo que a escolha é da... É. Então, pra eu decidir se eu vou usar uma erva anti-septica, se eu vou usar uma erva anti-clamatória, se eu vou utilizar uma erva hidratante, eu tenho que primeiro definir se a pele do meu animal ela apresenta uma dessas fases, tá bom? E depois disso o que a gente vai fazer? O teste master da segurança. Se chama teste de área. Você não vai pegar as ervas que você escolheu e vai jogar no teu animal inteiro. Nunca! Você vai pegar uma pequena área que está machucada e vai passar em cima. Se aquilo ali arder, pipocar e piorar tudo, você não vai continuar e aplicar em outras áreas. Você vai lá, vai e parte do próximo teste. Não, Thaís, eu apliquei e acalmou na hora. Beleza! Pode banhar inteiro, tá? Ou não, Thaís, não mudou nada. Beleza! Também pode dar continuidade. Tá? Então, é assim que a gente faz. Tem que ter esse teste diário. Sem teste diário, sem segurança no teu teste. Pode dar um problema generalizado, tá? Cuidado, gente! E por último, você vai validar o teste. Você conseguiu avaliar que aquilo ali, semana após semana, melhorou? O teu teste está validado. Dá continuidade até quando você achar que há necessidade de utilizar aquilo ali. Thaís, eu estou fazendo há uma semana, mas não mudou muita coisa. Você pode insistir mais uma semana ou você pode substituir a ela. Terceiro, deu tudo errado. Thaís, eu fiz três dias, mas o negócio parece que só piorou. para. Talvez não dê problema na hora. Talvez dê problema com os dias. Então, para, lava, troca. Volta para o ponto de partida zero e depois dê continuidade. Tá? Então, essa validação de teste, ela é muito importante para definir os seus próximos passos. Então, esse é o passo a passo para você executar a utilização dos chás de forma adequada. Tá bom? Thaís, e o dever de casa é o seguinte. Você vai definir uma fase da pele. Você vai treinar essa é uma fase da pele. Que fase é essa? Fase inflamatória. Pega o teu animal e observa se ele tem áreas vermelhas. Pega o teu animal e observa se ele tem áreas aquecidas, quentes. Pega o teu animal e observa se ele tem áreas edemaciadas, inchadas. se ele tiver os três sintomas ou qualquer um dos três que está em uma fase inflamatória. Se está em uma fase inflamatória, teu dever de casa vai ser caçar ervas anti-inflamatórias. Por que eu estou pedindo para tu caçar e não estou te falando? Porque eu quero que tu encontre algo aí no teu bairro, aí pertinho da tua casa. Busca as erguinhas, pergunte o que é que tem de anti-inflamatória aqui. Compra elas, faz um planejamento, teste diária, o que funciona fica, o que não funciona sai. Dever de casa. Depois eu quero que você vá lá no meu canal no Instagram e me mande no direct a sua mudança semana após semana. Taís, essa semana ele estava assim, eu fiz esse teste aqui com essa erva desse jeito aqui que eu utilizei e ele está assim essa semana. Tá bom? Meu Instagram está aqui embaixo. E esse foi o nosso conteúdo, então eu espero que eu possa ter te ajudado muito porque o processo de controle ele é algo que desafia o doutor mas ele só desafia o doutor que não está afim de expandir os conhecimentos. E o que eu puder fazer para expandir os teus conhecimentos você pode contar comigo. Grande beijo, me continue me seguindo aqui no canal, se você ainda não está inscrito se inscreve, ativa a sinetinha para que você possa receber novos conteúdos como esse para te ajudar no processo de controle. Semanalmente tem coisa nova, me segue no meu canal do Instagram e do Facebook também que também tem muito conteúdo poderoso te ajudar nesse processo. Tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau!